Música Uma boa tarde meu querido irmão, minha querida irmã, uma boa e abençoada semana. Começamos bem porque começamos rezando. O momento orante é o momento de consagrar a nossa semana que já foi aberta com a celebração dominical e que hoje na segunda-feira, na dinâmica do trabalho, na dinâmica da caminhada diária, nós vamos gradativamente rezando a Deus. Esse programa tem o apoio do Supermercado Castro. Supermercados Castro tem dois endereços em Juiz de Fora. Um na Rua Santo Antônio, atrás da Catedral, e o outro na Rua Mariano Procópio, logo depois, ao ladinho do museu. Você pode passar no Supermercado Castro e vai ver uma variedade de preço baixo todos os dias. É uma oportunidade de você sair de lá bem satisfeito. Você sair de lá com o coração, a alma, porque você vai ter preço bom que vai te satisfazer com produtos de qualidade. Meu querido, minha querida, vamos rezar? A cada semana nós trazemos um salmo, não é? A gente está fazendo aí um percurso dos salmos. Nós começamos com o salmo primeiro, já estamos na décima primeira semana dessa caminhada com os salmos. Hoje, então, nós rezamos o salmo 11. Ou, como dependendo da tradução que você tem em mãos, é o salmo 10, entre aspas, entre parênteses, na verdade. Bom, o salmo 11, o salmo que vamos rezar hoje, é o salmo que diz da confiança do justo. Na semana passada, nós rezamos aquele salmo que falava da fragilidade, do sofrimento, da dor. Agora, nós renovamos esta confiança que o salmo terminava dizendo voltar ao Senhor, chegar de novo a Deus. O salmo 11 nos fala, Quando os fundamentos estão destruídos, o que poderá o juiz fazer? O Senhor está no templo santo, o Senhor tem seu trono no céu, seus olhos observam, suas pupilas examinam os filhos dos homens. O Senhor examina o justo e o ímpio. Sua alma odeia quem ama a violência. Sobre os ímpios fará precipitar armadilhas, fogo e enxofre. E como porção de sua taça, terão um vento causticante. Pois o Senhor que é justo, ama obras de justiça. Os íntegros contemplarão a sua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós entramos neste salmo de renovação da confiança em Deus. Renovação da confiança naqueles que nos traz a graça de Deus, ou seja, quem vive a justiça. Devemos semear esse espírito de justiça, de bondade, de amor, de compaixão. E é simples, é pequeno. Como nós vimos no Evangelho de ontem, o reino de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus vai contar nas parábolas, ele é simples, não faz muito barulho. O reino de Deus é como a semente de mostarda, pequena, frágil, insignificante. Quando semeada, cai na terra e produz uma árvore que dá sombra para vários pássaros. O reino de Deus é como o fermento na massa. Você vai fazer um bolo, um pão, uma pizza, uma massa, você coloca um pouquinho de fermento em relação à quantidade de outros ingredientes que são colocados. Mas é esse pouquinho de fermento que vai fazer com que a massa tenha levedura, a massa tenha maciez, aquela consistência agradável. Se você fizer sem colocar o fermento, a massa ficará dura. O seu prato não terá a mesma graciosidade. O reino de Deus também é como a semente boa que semeamos. Nós estamos em constante convivência com outros semeadores que semeiam sementes não boas. A parábola vai nos dizer isso. O plantador, o agricultor semeia a semente boa, chega o inimigo e semeia a semente má. O joio no meio do trigo. O reino de Deus convive com todas essas realidades. Nós que celebramos esta fé gradativamente, que confiamos a mãe do perpétuo socorro, devemos nos lembrar sempre disso. Quando acontecer alguma adversidade, não temamos confiar em Deus. Não abastemos-nos de Deus. Não abandonemos a nossa fé, sabe? Não abandona a sua fé porque algo aconteceu que não te agradou. Mantenha-se firme. Confie que o Senhor vai te dar a graça. Ele vai te restaurar, vai te recuperar. Porque o reino de Deus é como um fermento. É como a semente de mostarda. Simples, mas que traz uma qualidade. Traz uma diferença na nossa vida. Vamos então rezar? Confiamos a cada segunda-feira os pedidos de nossos irmãos e irmãs, a mãe do perpétuo socorro. E eu quero trazer hoje para a nossa oração os pedidos que nos chegaram. A Maria Bília Rezende, de Juiz de Fora, pede orações para todos os moradores de rua, por todos da comunidade Betânia, comunidade Resgate, para a Maria de Fátima que faleceu vítima da Covid-19. Que Deus lhe dê o descanso e a luz eterna, minha querida. Ernestina Aparecida, Lamas, Bittencourt e Leopoldina, pede bênçãos para sua família. Que o Senhor leve essas graças por intercessão da mãe do perpétuo socorro. Patrícia Oliveira pede orações para a saúde de sua família, pelas famílias do mundo inteiro. Vamos rezar, né Patrícia? Rita Oliveira pede por sua família, por Lorraine, Noá e seu esposo. Que a família seja protegida por ti, mãe do perpétuo socorro. Alexandre de Araújo pede que Deus abençoe a todos os padres de Juiz de Fora, dos Juiz de Fora e do mundo inteiro. Que essa graça de Deus seja abundante na vida do clero. Regina Rosa pede orações para Tiago de Oliveira e Fabiano, para Cauã, para seu filho Gilcinei Rosa, Teles e todos de sua família. Que Deus abençoe essa família sua, né minha irmã? Que o Senhor conceda graças, bênçãos e paz a cada dia. Alice Maria Bádio pede pela cura de seu esposo, pela cura e libertação de seu filho Vinícius. Mãe do perpétuo socorro, cubra com o teu manto sagrado essa família. Proteja, cuide, leve a Jesus esse pedido dessa mãe. Rose Daniel, de Juiz de Fora, pede a Nossa Senhora do perpétuo socorro que proteja todos da sua família, em especial o seu filho João Daniel, que trabalha na saúde. Ô Rose, vamos pedir sim, que Nossa Senhora o cubra com o seu manto sagrado, livre dos males. Maria das Dores Carvalho, de São Pedro do Soaçuí, pede por todos os padres, os profissionais da saúde, e por todos os trabalhadores. Consagramos a mãe do perpétuo socorro esse teu pedido, minha irmã. Maria Aparecida da Silva Guilherme, de Juiz de Fora, reza em ação de graças por uma amiga que venceu a Covid-19. Deus seja louvado. Minha irmã, graças a Deus, que felicidade, que alegria podermos compartilhar essa graça recebida, não é mesmo? Fabiana Oliveira, pede orações para seu esposo Claudinei e por seu sobrinho Breno. Minha querida irmã, vamos pedir a Deus sim, por intercessão de Nossa Senhora. E você, querido e querida, que tem seu pedido a fazer, coragem, mande para nós. Aqui, Web TV, a voz católica, você manda o seu pedido, que nós vamos rezar todos os dias aqui, em nossas comunidades, nossa paróquia, nas nossas orações pessoais. Consagramos a Nossa Senhora e levamos do coração o seu pedido. Mãe do perpétuo socorro, querida mãe, quantas graças podemos receber quando a Ti confiamos, quando voltamos o nosso olhar para o Teu olhar e dizemos, rogue a Deus por nós, Santa Mãe de Deus. Por isso, eu te peço, mãe, por esses filhos e filhas que confiaram suas orações, seus pedidos, o agradecimento por uma graça especial alcançada. Tudo isso, colocamos em Tuas mãos, como o Teu Filho Jesus neste ícone, deposita confiante e recorre a Ti. Pedimos, Maria, leve a Deus, leve ao coração da Trindade tantos pedidos, tantas necessidades, tantos irmãos e irmãs que confiam e até mesmo aqueles que já desesperados pela enfermidade, pela tristeza, pela dor, não têm mais forças de recorrer a Deus. nesta tarde, nós pedimos a Ti, mãe, solidários com estes sofredores, que o Senhor venha em Seu auxílio, que a Senhora os ajude a encontrar Jesus. Oh, Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu querido, minha querida, o momento nosso de oração, nosso momento de partilha, o símbolo dessa nossa fraternidade é a partilha da água. A água que a gente pede a bênção, mas que nos comprometemos em quê? Em semear, como bons semeadores, espalhar essa bênção compartilhando a água. Vamos rezar, então? Deus de bondade, misericórdia, Pai de todo amor, a Ti confiamos a vida de nossos irmãos, de nossas famílias. Em Ti pedimos, Senhor, a proteção, a graça e a paz. Apresentamos diante de Ti esta água e pedimos, derrame a luz, a unção, a força restauradora do Espírito, para que onde ela for aspergida, aqueles que dela tomarem, sejam emanados graças, bênçãos, cura, libertação e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E momento de compartilharmos esta água abençoada, ela vai ser semeada, ela vai ser oferecida para tantas pessoas. Então, você faça isso aí na sua casa também. Amém. Amém. bênção de Deus, semeemos a boa semente, fermentemos a vida com o fermento da fé e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Meu querido, minha querida, que a graça de Deus esteja na sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana e não se esqueça, mande para nós seu pedido de orações, mande para nós seu agradecimento. Vamos compartilhar estas graças que a Mãe do Perpétuo Socorro tem nos oferecido. Uma boa semana, uma abençoada semana na paz do Senhor. Mãe do Perpétuo Socorro